Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvios. Antes de começar, eu reforço o convite para você nos acompanhar nas outras plataformas. A gente tem criado conteúdos recorrentes no Instagram, a gente compartilha os relatórios aqui do Research da área macro no Telegram e mais recentemente a gente chegou também no TikTok, então vale a pena dar uma olhada no que a gente tem produzido por lá. Bom, hoje a missão não é fácil, a gente vai fazer um balanço da Bolsa Brasileira nesse ano de 2024 e tentar projetar o que a gente tem de perspectiva para a Bolsa Brasileira nessa segunda metade do ano. A ideia é fazer uma análise top-down, comparando a Bolsa a outros mercados e também fazer uma análise setorial, falando um pouco aonde a gente pode tentar encontrar as melhores oportunidades nesse segundo semestre e para ajudar a gente com esses temas, a gente conta com a participação, a presença do Daniel Guever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA. Guever, tudo bem? Bem-vindo aí de novo. Obrigado, obrigado pelo convite. Hoje a gente tem só um participante para falar profundamente sobre Bolsa, acho que o pessoal quer entender um pouco do que está acontecendo e para a gente começar, Daniel, um dado aqui que não anima, mas é importante a gente começar com ele, que é comparar o desempenho da Bolsa Brasileira dentro do grupo do G20, a gente figura na primeira colocação entre os piores resultados, uma desvalorização de 15% e em contraste com uma valorização de 11% do S&P no mesmo período. Acho que para começar, o que explica isso? A gente bota mais na conta de fatores globais ou tem pesado mais a nossa agenda doméstica? Não, eu acho que uma excelente pergunta aqui para começar, basicamente se você dividir o ano, eu diria que mais para o início do ano, foi um pouco mais global, o que é a política monetária americana sendo atrasada a queda de juros, lembrando quando teve aquela euforia de Bolsa no final do ano passado, a estimativa era que o juro americano ia começar a ser cortado em março. Hoje, você jogou isso para o segundo semestre do ano, até o qual da casa é um pouco depois, é mais para o final do ano, em dezembro. Mas aí depois, cada vez que você foi entrando um pouco mais para o ano, eu diria que fatores domésticos começaram a explicar. Você pode colocar aqui três fatores um pouco mais macro que impactaram. Acho que a primeira questão é a questão de fiscal, então é um mandato de governo que foca um pouco mais em receita e menos em corte de custo, acho que essa é uma discussão que está tendo, que a iniciativa privada está tendo que arcar, porque o aumento de arrecadação não está focando um pouco no custo, então essa questão do fiscal impactando a trajetória de dívida sobre PIB. Segunda questão aqui é a questão de política monetária. Então você começou a ter uma falta de consenso no COPOM, o comitê que decide a taxa de juros. Uns votaram para a estabilidade, outros votaram para a queda de taxa, o que levou o mercado a esperar que o próximo Banco Central, o presidente do Banco Central, ele vai ser um pouco, eles chamam o termo em inglês mais dovish, que vai ser um pouco mais leniente com a inflação. Então eu diria que esse é um tema também relevante. E o terceiro tema, que ainda não bateu tanto nos dados divulgados, mas que deve bater agora no segundo trimestre do ano, um pouco em alguns setores da Bolsa, a questão do impacto lá do natural no Rio Grande do Sul, impactando um pouquinho ali a atividade. Estimativa aqui é o impacto ao redor de 0,3% no PIB. O PIB vem, tem vindo melhor que o esperado, mas isso também deixa um pouco de incerteza aqui. Então, começou mais lá fora e agora ficou um pouco mais, o Brasil se descorrelacionou, então um pouco mais doméstico agora. Legal, e acho que é importante pontuar aqui, mesmo com essa discussão sobre juros nos Estados Unidos que você colocou, a gente viu ativos de risco lá fora, o S&P, com uma valorização muito forte, em contraste com a Bolsa brasileira. Então eu queria tentar explorar um pouco isso. Qual que é o nosso nível de correlação com o principal índice americano? Parece bem baixo e ele é baixo dessa forma, principalmente por conta da ausência de tech aqui na Bolsa brasileira. Isso explica toda essa disparidade ou tem mais elementos? Bom, de fato, a gente até escreveu um relatório, convido a todos a acessar no domingo à noite, falando do decoupling, que a correlação tem caído. De fato, tem uma questão de estrutura de índice. Então se você pegar o S&P, o peso de tecnologia é cerca de 30%. O peso do índice de tecnologia no Brasil é próximo de 1%. Você vê, tem uma diferença. E o mundo está muito, inteligência artificial, NVIDIA e outras coisas, a gente perdeu um pouco. Até se você olhar o que explicou o comportamento no início do ano, é momentum, o fator momentum. Dois setores no início do ano foram muito bem de momentum. Um foi tecnologia, que tem essa questão que a gente não está presente no índice. O outro setor tinha sido o petróleo. Aí a gente está presente no índice, que teve uma discussão também de intervenção em estatais. E mais recente, o setor elétrico da Bolsa americana é o segundo melhor setor do S&P 500. E daí falou, mas então por que o setor elétrico no Brasil não correlacionou, não teve a performance semelhante? É uma segunda derivada de inteligência artificial, porque o pessoal vai precisar mais de data center e o aumento de consumo de energia. Então os Estados Unidos não tinham aumento de consumo e agora a estimativa é que de zero cresça para 2%. Então o setor elétrico é um beneficiado por isso. Então a gente de fato, por construção de índice, o índice S&P tem menor volatilidade, ele tem uma qualidade melhor. E o nosso índice, ele tem um equilíbrio. O nosso índice é um terço em grandes números commodities, um terço setor financeiro e um terço economia doméstica. Então ele não é um índice ruim, só que ele não pegou, ele poderia ser um índice mais focado em tecnologia para acompanhar isso. Mas hoje a arquitetura fez com que a gente ficasse para trás desse lado. Perfeito. A gente falou brevemente sobre juros lá fora. Para a reunião de setembro do FON, que o mercado já precifica alguma coisa por volta de 60% de chance de a gente iniciar os cortes na taxa. Enfim, a gente vem de um processo de valorização da Bolsa, mesmo sem a política monetária estar ajudando. Com essa perspectiva de começar os juros, como você acha que a gente deve ver o impacto e o apetite para ativos de risco, tanto lá fora e desdobrando também para outros mercados? É assim, quando acontecer isso, a tendência é beneficiar mercados emergentes. A gente conversa com alocadores na Suíça, com gestores ao redor do mundo e às vezes nem só gestores de Bolsa. E eu pergunto um pouco, o que você está recomendando para o seu cliente, um cara que não é só de Bolsa? A gente recomenda High Grade Bond, então os títulos de baixo risco, por quê? Porque eles têm um spread pequeno, mas para uma taxa alta, governo americano com acima de 5% na taxa de curto prazo. É um retorno interessante e relativo que você não tinha, um dos maiores retornos da última década que você tem. Então ele é relevante para, ele reduz o seu custo de oportunidade quando você cair juros. A gente fez uma pesquisa com uns quase 168 gestores de Bolsa, mais ou menos uns 30% estrangeiros, 30% locais, e perguntou qual o principal driver para a Bolsa brasileira na sua visão? 79% votou que é política monetária americana. Então no final isso impacta e daí você volta lá no outubro, novembro do ano passado, quando o Treasury começou a bater o pico, começou a cair, ajudou a Bolsa brasileira, porque ajudou emergentes também. Deve repetir esse mesmo movimento? Eu acho que poderia repetir com um freio de mão puxado, entre aspas, aqui. Ah, por que com um freio de mão puxado? Porque no ano passado você tinha a expectativa que o juro aqui doméstico iria para duplo dígito, você tinha multimercados apostando ali, juro abaixo de 9% e coisa, e hoje a precificação da curva é, o juro do Brasil não vai cair no curto prazo. Então ajuda, mas não é a condição única aqui, mas com certeza ajudaria e é um driver bem relevante quando você fala para o estrangeiro. O estrangeiro já tirou quase 38 bilhões de Bolsa nesse ano, tinha colocado próximo de 50 lá no último trimestre do ano passado, tirou de uma maneira relevante. Então o nosso comprador marginal de Bolsa é o estrangeiro, porque hoje o comprador doméstico, quando a gente monitora a Ambima, os dados, está saindo mais ou menos uns 4, 5 bilhões em fundos de Bolsa. É ruim, mas não parece tão ruim. Mas quando eu olho dentro desse número, fundo de gestão ativa está saindo quase 8 bilhões. Por quê? Porque dentro dos fundos de Bolsa no Brasil, tem o fundo de investimento estrangeiro que está captando. Então assim, para a indústria que mexe com ações Brasil, está de fato pior. E aqui a competição é, a pessoa física pensa um pouco de, estou ganhando ali 0,8 por mês sem tomar risco, adiciono algum título de crédito corporativo, consigo ir para próximo de 1%. Então você teria que ter uma tendência de taxa de juros indo para single digit, para um digital para alimentar os espíritos animais aqui e voltar a comprar a Bolsa de novo. Então Fed é importante em nossa cabeça. E eu colocaria um segundo ponto, ele tem que cortar os juros por um que eu chamo de soft lending, por um pouso suave, aquele pouso que a economia continua crescendo. Se ele cortar os juros demais, porque é um pouso que eles chamam de hard lending, um pouso forte que vai ter recessão, isso não ajuda a mercados emergentes. Então você tem um quadrante que tem que ver para ter esse movimento. A gente está num cenário que ainda parece de ser um pouso suave aqui na economia global. E todas essas perspectivas você sempre coloca como mercados emergentes, mas como a gente posiciona o Brasil em comparação a esses peers? Se a gente pegar México, Índia, China, como o Brasil pode se destacar? Quais são as fragilidades e as vantagens da Bolsa Brasileira? A gente tem acho que duas coisas boas versus emergentes. Primeiro, valuation. Por várias maneiras que você olha, a Bolsa Brasileira está atrativa. Quando eu digo várias maneiras, por exemplo, hoje a gente estava fazendo uma conta lá. Vou excluir Petrobras e Vale do Rio Doce, dois, três, relevante, comode. A Bolsa Brasileira hoje está negociando ali a 9,3, 9,4 vezes lucro. Por exemplo, dois desvios padrões abaixo do histórico é 8,7, 8,8 vezes lucro. A gente está chegando próximo de dois desvios. Por que eu falo dois desvios? Geralmente fundo quantitativo gosta de olhar os intervalos de um desvio para cima e dois desvios para cima ou para baixo. E para fazer um call puramente de valuation, o dois desvios é um indicador historicamente forte nisso. A gente ainda não bateu nisso, mas a gente está indo nessa direção. Se eu olho o que eu chamo de Earnings Yield Gap, Earnings Yield Gap é o termo em inglês, mas explicando é quanto é o nosso preço sobre lucro, invirto isso e tiro a diferença para a NTN, que é o nosso custo de oportunidade. Lembrando que ações no longo prazo são ativos reais, então a gente compara sempre com a NTN. A gente está com um Earnings Yield Gap de 7%, então está ganhando um prêmio de quase 7 pontos acima da NTN ao longo do tempo para investir em bolsa. Qual era esse prêmio na média? Esse prêmio na média era 4,5. Então, dois desvios padrões é quanto? É 8,5, quase 9. Então, ainda tem um pouquinho para fazer esse call puramente de valuation, mas o valuation, eu pego o pi normal do Brasil, é 7 vezes e meia lucro, quanto para uma média histórica de 11. 25, quase 30% de desconto. Então, está ficando interessante o valuation. Eu diria que esse é o ponto mais forte dos nossos cinco pilares que a gente olha aqui. O outro pilar que eu diria que é um destaque, assim, qualidade, o ROE, a rentabilidade sobre patrimônio da Bolsa Brasileira, ela está ao redor de 17%, 18%. Mercados emergentes estão com ao redor de 11%, 12%. Então, a gente está com uma rentabilidade acima da média dos mercados emergentes. Ah, Daniel, mesmo considerando o custo de capital mais alto, ainda tem essa diferença positiva? A gente só perde para a Taiwan essa diferença. Então, assim, qualidade com valuation são bons. O que não é bom da Bolsa Brasileira um pouco hoje? Eu diria que o posicionamento não é bom, porque mesmo com essa queda do investidor, quando eu olho uma categoria que é muito relevante, que são os fundos de mercados emergentes, uns 450 bilhões de dólares de gestor ativo que a gente faz um rastreamento, acompanhamento, esses caras ainda estão com a alocação leve e overrate na Bolsa Brasileira. Então, você dizer assim, está tecnicamente leve, ainda não é uma verdade nesse ponto. Então, eu diria que o posicionamento ainda é uma coisa que me preocupa. E um pouco da questão macro, o macro está bom de curto prazo, porque a gente está tendo atividade indo bem, desemprego baixo, só que o longo prazo, o que você está contratando no longo prazo, quando a curva de juros, NTN indo em direção a 6,5%, começou o ano ali mais para o lado de 5,5%, curva de juros nominal indo para 12%, estava no próximo ano ao redor de 10%, isso faz com que as empresas investam menos ao longo do tempo, faz com que as pessoas... Então, o macro não está tão bom, o posicionamento não está tão bom, e o ponto-chave aqui que tem bastante pergunta que a gente recebe é tendência de lucro para a Bolsa. Como é que o investidor quer comprar empresa que cresce lucro, que tenha uma história de crescimento? A Bolsa Brasileira, nossos números, vai crescer duplo dígito esse ano. Então, assim, é uma coisa boa. Porém, o que era o que você queria comprar, que era a economia doméstica, eu vejo que tem um pouco de risco de revisão para baixo em alguns ativos. Então, a empresa que tem a alavancagem mais alta, acima de duas vezes dívida líquida EBITDA, três vezes dívida líquida EBITDA, deve revisar para baixo. O que está revisando para cima é commodities, e o que está revisando para cima, neutro ali é ao redor de... é o setor financeiro. Então, você tem coisas boas e coisas ruins ali quando você pondera nesse quesito. Mas o valuation é o destaque perante mercados emergentes. E a questão de... talvez aquela questão que o... tem mercados emergentes que são mais tecnológicos. Você olha quem é um dos melhores mercados desse ano, Taiwan. Taiwan tem TSMC, que é a empresa de semicondutores globais, que faz a produção dos chips. É muito tecnológico. A gente não tem esse tipo de business aqui. Se tivesse um business de data center para AI na bolsa, se tivesse outras coisas, que eu acho que deveriam ser... a gente deveria aproveitar essas oportunidades. A gente tem uma das melhores matrizes energéticas renováveis comparativas do mundo. Então, a gente deveria ter oportunidade. Mas o investidor de longo prazo, ele quer um pouco mais de estabilidade fiscal, jurídica e outras coisas. Então, eu tenho um pouco disso. Então, tem coisas boas e os ruins. Valuation é uma coisa boa. Perfeito. E começando a falar de setores e pegando carona num relatório que vocês soltaram recentes, e que trazia um destaque que nos últimos 30 dias, os únicos setores com uma performance positiva na bolsa foram os grupos de empresas de Food and Beverage e Capital Goods. O que explica esse movimento? Por que esses setores, em tese, mais ligados à economia doméstica foram bem num momento desafiador aqui que a gente vem passando? Então, eu acho que esse é talvez um mito que dá para desmistificar. Esses dois setores têm uma exposição um pouco mais forte para a economia fora do Brasil. O setor é de bens de capital, você pega empresas que são exportadoras. Então, como o Real se desvalorizou, o mercado procura proteção em alguns cases de exportação. Empresas de qualidade, a Maveg, por exemplo, que foi uma performance melhor que a média em termos relativos ali, porque está menos exposta à economia doméstica. Ela tem economia doméstica, mas tem muita economia lá fora. O setor de alimentos e bebidas é o lado mais do lado de proteínas, que está se beneficiando ali também, porque tem um Q de exportação. E também tem um Q de ciclo. Quando eu digo ciclo, a revisão de lucro está vindo melhor do que o esperado. Naquele mesmo pesquisa que eu fiz com os gestores, com 168 gestores, a gente pergunta assim, no seu dia a dia, o que são coisas importantes que você toma a decisão de investimento para escolher as empresas? A resposta mais comum que eles respondem é, a gente quer qualidade, a gente quer fluxo de caixa, geração de caixa, e a gente quer expectativa de lucro positiva. Então, se você vai ver, vai ter uma comunalidade ali nos setores industriais, nos setores de alimentos e bebidas ali, que está tendo revisão positiva de lucro. Então, ele tem um momentum de lucro melhor que a média da bolsa, que ajuda a explicar um pouco esse comportamento. E se a gente olhar um pouco os demais setores, onde você acha que a gente pode ver mais potencial? Há espaço para apostas mais arrojadas? Ou é difícil sair desse universo de financials, ou das bond proxies, ou esse grupo aí que é mais, enfim, representa uma proteção maior para os portfólios? Tem um gestor conhecido que ele fala aqui a expressão, a diferença entre a ousadia, a loucura e o sucesso. Eu diria que eu traduziria assim, pense num portfólio um pouco mais equilibrado. Não significa que você tem que estar só defensivo, mas não significa que você está muito no ataque. O que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar em temas derivados para setores, derivados para empresas. Hoje, se você gosta de NTN a 6%, procure setores que são atrelados à taxa de juros real. Então, setor de infraestrutura, no termo amplo da palavra, parece ser interessante. Infraestrutura, geralmente, tem vários caras que são bond proxies ali dentro desse tema. Então, aqui que entra dentro de infraestrutura. Entra setor elétrico, portos. Eu coloco o setor de shopping centers, como se fosse uma infraestrutura do varejo. Então, ali são coisas interessantes para você pensar. Esse seria o setor um pouco mais conservador, um pouco beta mais baixo. Eu quero ir para a economia doméstica. Hoje, na nossa locação, dentro de economia doméstica, o setor que a gente está mais com a locação acima da média é o setor financeiro, bancos. Ah, por que bancos? Porque bancos, ele te proporciona um dividend yield bom. Então, você tem um carrego para te contrapor com a renda fixa. A inadimplência está controlada, porque o desemprego na economia está baixa. Então, você fica controlando o desemprego, inadimplência, com o crescimento de lucro e o carrego do dividendo. Bancos, no Brasil e na América Latina, é um dos setores de mais destaques versus mercados emergentes, na comparação, quando a gente faz intracetoriais e mercados emergentes. Setor, assim, que eu diria que destaque a economia doméstica, que valeria olhar setor de transporte, está ficando com desconto grande para o histórico. Então, eu diria que eu já começaria a olhar algumas coisas do setor de transporte. Setor de consumo tem que ser bem seletivo. Aqui a gente tem alguns nomes que a gente pode mencionar mais para frente. Minha casa, minha vida, baixa renda, eu acho que é onde o governo não vai prejudicar do ponto de vista de taxação. Eu recebo muita pergunta, assim, ah, mas me fala um setor onde você acha que o governo tem menos risco de aumentar a taxação de maneira relevante. Eu acho que construção de baixa renda está muito alinhado, é um setor ISD interessante. Então, dá para ir para a economia doméstica, mas olhando essa ponderação de qualidade com carrego, é junto. Você tem uma pergunta, né? O câmbio desvalorizou, o que eu faço? Comodities de maneira seletiva são interessantes. Por exemplo, se você olhar o setor de petróleo, são as empresas lá, para empresas júniores, lá estão tendo uma sateladas ao câmbio, com um valuation interessante. Setor de papel e celulose, revisão de lucro positiva, onde está a revisão de lucro, os preços não refletiram isso, pode ser uma oportunidade. Então, eu pensaria lá, pensando em três grandes grupos. Esses bondproxys, infraestrutura, como o primeiro, mais conservador. Qualidade dentro da economia doméstica, esses caras cíclicos ali, bancos, transporte e alguns temas. E um pouco de proteção ali no portfólio, com uma exposição cambial ali nesse ponto. Perfeito. E você comentou sobre o balanceamento do Ibovespa. Acho que vale a gente só repassar um pouco como a gente está projetando o índice, até onde a gente acha que a gente pode chegar com o Ibovespa nesse ano. A gente tem uma recomendação oficial, 145 mil pontos. Você diz, tem um viés para cima ou para baixo? Parece que tem um viés de baixa, mas não parece tão grande esse viés de baixa. Por quê? Por um lado, a taxa de juros subiu, então o valuation, o preço sobre lucro de uma empresa, a firm value e a EBITDA da empresa, tem que valer menos. Por outro lado, se você olhar, desde que a gente soltou esse target, os lucros das empresas melhoraram no acumulado de revisão. Então, quando você pondera, a gente mantém esse target de 145 mil pontos para a Bolsa. Perfeito. E para a gente fechar, eu sei que você gosta de falar de temas e setores, mas o ouvinte sempre fica esperando aquele call, aquela recomendação. Será que a gente consegue tentar traduzir um pouco a tua avaliação setorial da penúltima pergunta? Em algumas teses, alguns papéis para ilustrar um pouco mais e a gente concluir esse papo? Claro, a gente pode mencionar alguns nomes. Eu acho que é... Ah, vamos lá. Setor elétrico, uma equatorial, que está com uma tese interna de retorno real ali próxima de 12%, é interessante. Shopping center, você tem desde Multiplan, outros players ali que são interessantes. Porto, Santos Brasil, está com um momento operacional, paga um dividend yield legal. Então, assim, infraestrutura, são exemplos de nomes que a gente gosta. Ah, setor de bancos. A gente não pode recomendar o call da casa, mas eu acho que o setor Banco do Brasil é um play que te dá um dividend yield ali próximo de 10%, que está bastante interessante, que vale a pena ponderar. Setor transporte, barra uma localiza. Localiza sofreu muito, o pessoal está preocupado com a depreciação, mas o core do negócio, que é aluguel de carros, eles estão conseguindo aumentar preço. Então, pode ser um papel também interessante. Setor que é bem descorrelacionado com a economia, GPS, maior empresa de serviços, eu gosto bastante, é uma empresa que aloca muito bem capital. Minha Casa Minha Vida, uma direcional, é um nome interessante de Minha Casa Minha Vida, nesse tema um pouco mais doméstico. Ah, varejo, você mencionou. Varejo, assim, no consolidado eu não sou tão otimista, mas o Marezo, que hoje vai fazer uma fusão com a Soma e o mercado não precifica as sinergias, é uma alternativa que a gente acha interessante olhar. Setor de agribusiness, por exemplo, a Randon é uma maneira indireta de fazer um play de agribusiness. Hoje a Randon, a Randon tem uma, eu falo que a joia da coroa, que ela tem a Frasley, que é uma empresa de aftermarket, de reposição de peças. Essa empresa negocia com um market cap de quase 5 bilhões de reais. A Randon tem metade da Frasley e negocia próximo de 3 bilhões de reais. Então você está falando que está pagando para o resto da Randon, para uma empresa que gera mais de quase 8 bilhões de vendas, 200 e poucos milhões de lucro nesse resto da operação, ao redor de 500 milhões de reais. Parece assimétrico, também a gente acha interessante olhar nesse caso. Setor de petróleo, uma alternativa a Petrobras, a Petrobras é interessante, teve uma regranação de market performance, hoje a Monique, nossa analista, mas a Aprio, que é uma júnior, júnior, mas que tem uma escala relevante, tem uma geração de caixa ali acima de 15% o yield dela. Celulose, a gente gosta de Suzano, mas se você falar, Daniel, não quero esse risco de Suzano que está fazendo M&A, a Klabin pode ser uma alternativa, a gente tem formalmente Suzano no portfólio. Então tem vários papéis interessantes para você compor o portfólio ali de coisa. Onde é que você se preocupa mais? Eu me preocupo mais em empresa que tem a rentabilidade de seu patrimônio baixa e tem a alavancagem alta. Esse eu acho que é um nicho que eu estaria um pouco evitando. Então, se a empresa tiver uma alavancagem um pouquinho em cima da média, veja se historicamente ela tem consistência de resultado. A gente soltou um relatório em inglês, The best castles have wide moats. Os melhores castelos têm um fosso largo. O fosso é aquele termo que o Warren Buffett usa de empresas com vantagem competitiva. Então, quem é a empresa que tem um histórico de rentabilidade de seu patrimônio acima do custo de capital próprio dela? O ROIC sobre o OQ, o retorno sobre capital investido sobre o custo ponderado de capital dela. Então, se é para olhar a economia doméstica, foque nessas empresas de qualidade nesse momento ali. Mas, tem o portar de bolsa, bolsa não deve ser vista como um investimento de longo prazo, nesse sentido, vou comprar agora porque caiu, mas mês que vem. Você tem que ter uma visão e pensar em compor capital ao longo do tempo de maneira seletiva, sendo consciente no valuation, sendo consciente na qualidade do ativo. Então, a gente tenta sempre ponderar isso na hora do capital. A gente sempre faz a pergunta, pô, esse papel, esse setor tem perda permanente de capital? Ah, não. Vários desses nomes a gente acha que não. Esses caras são empresas, são vencedores em seus setores que ao longo do ciclo eles vão retornar à média. Então, acho que vale olhar com parcimônia vários desses temas e setores na bolsa. Bem legal, acho que a gente conseguiu concluir bem esse papo. Eu queria novamente agradecer o Daniel pela participação aqui nesse episódio. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pela presença. e aí e aí e aí Obrigado.